Boa noite, boa noite, boa noite, meu caro ouvinte, meu caro telespectador, estamos direto aqui das ondas de rádio, da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM, olha aqui atrás de mim, toda sexta-feira às 18h30 aqui ao vivo para você, nas ondas do rádio, também pelo YouTube, também pela internet e também aqui no Conhecimentos da Humanidade, então se você chegou aqui pelo Conhecimentos da Humanidade, seja muito bem-vindo a mais um Filosofia para Todos, um programa onde eu trago algumas reflexões sobre coisas do cotidiano, sobre um olhar filosófico, como é que a filosofia olharia para esse tipo de olhar de situação hoje. Hoje eu quero falar então sobre essa síndrome do pequeno poder, esse é um termo que vem da psicologia e ele basicamente fala sobre alguém que recebe poder e através desse poder, essa pessoa acha que pode desmerecer as pessoas ao seu redor, e quando eu digo desmerecer, não é só destratar, mas também desmerecer é não ouvir o que a pessoa tem a dizer. Então, se alguém está me dando um conselho, alguma coisa, eu falo, não, não importa, não quero te ouvir. Esse termo nasceu principalmente dentro do meio de trabalho. Então, alguém que ganha um cargo, e aí é um cargo que dá essa sensação de que a pessoa tem poder, porque dentro da hierarquia ela está lá ocupando uma sensação de poder, e aí a partir desse momento ela acha que ela manda no mundo, não é só naquele espacinho ali que ela foi confinada pelo cargo dela. E a partir daí, ela acredita mesmo que aquele pequeno poder que ela recebeu torna ela o escolhido dos deuses, torna ela a pessoa mais importante do universo. E aí, a partir desse momento, ela passa a não ouvir mais ninguém, se torna extremamente ditatorial e se torna também extremamente fechada a ouvir qualquer tipo de feedback. Então, se alguém quer chegar para ela e falar, talvez esse jeito que você está fazendo não é tão legal, talvez fazer desse outro jeito, e aí essa pessoa acaba se tornando uma pessoa fechada e quase como um ditador. Talvez você que está ouvindo, está assistindo, já trabalhou em algum lugar, já foi em algum lugar, onde tinha alguém que agia desse jeito. Eu lembro, para sair um pouco do meio profissional, mas eu lembro uma vez eu ia num terreiro, e ia sempre nesse terreiro, gostava muito do pai de santo, ele era um cara muito bacana, mas ele tinha ali uma mãe pequena, que ali estava sempre do lado dele, e ela meio que controlava a assistência. Para quem não sabe, assistência é onde as pessoas que vão ser consultadas com as entidades ficam ali esperando. Então, ela controlava aquela coisa de quem entra, quem sai, entregava as senhas, porque tinha a ordem de atendimento, e isso criou nela uma síndrome de pequeno poder gigantesca. Ela achava que ela era a dona do terreiro, só porque ela organizava a fila de atendimento. E aí teve uma situação que foi muito icônica. Eu estava, tinha uma pessoa que estava doente, e que queria ir lá. E era um terreiro que era muito conhecido por ter algumas giras de preto velho, em que eles traziam essa sabedoria da cura. Eu levei essa pessoa lá, e ela estava, pegou lá o papelzinho, estava lá na ordem dela na fila, e eu estava lá, e o pai de santo veio conversar comigo. Ele veio falar, que legal que você está aqui, não sei o quê, porque era em outra cidade esse terreiro, e eu moro em São Paulo. Então, eu estava me deslocando até outra cidade. Falei, que bacana que você veio, que legal que você veio. Aí eu falei, ah, trouxe uma amiga minha, ela não está bem, ela está doente, então ela veio para se consultar. E o pai de santo virou para mim e falou assim, vocês têm que voltar para São Paulo, né? Eu falei, é, a gente tem. Ele, ah, então eu vou fazer o seguinte, todo mundo que está aqui é da cidade, e acho que vai entender. Coloca ela na frente. A hora que a gira estiver rodando, coloca ela na frente. Deixa eu atender ela logo, eu já atendo, vocês já podem ir embora, porque vocês vão pegar a estrada. Falei, poxa, muito obrigado pela gentileza, né? Eu nem tinha pedido, né? Ele que se ofereceu. E eu, nisso, essa pessoa que controlava as senhas, ela veio e pegou o fim do papo. Falei, ah, então tá bom, então eu vou passar lá na... E eu falando, né? Vou passar lá na frente, então coloca ela em primeiro. Essa pessoa chegou e falou, mas que absurdo, o que vocês estão fazendo? E falando alto, para todo mundo no terreiro ouvir. Mas que absurdo, o que vocês estão fazendo? Que privilégio é esse? Porque você veio aqui se queixar para ele? Que eu dei um lugar no meio da fila para ela? Foi a hora que vocês chegaram. E eu tentava explicar para ela que eu não tinha me queixado de nada. Que ele veio falar comigo, agradecer que eu estava lá, e eu também estava agradecendo ele. E que ele ofereceu, mas ela não deixava nem eu, nem o pai de santo falar. Resultado, a minha amiga, que estava ali do lado, que nunca tinha ido no terreiro, que estava indo a primeira vez ali, para tentar algo diferente, para tratar aquela questão de saúde que ela tinha, ela começou a chorar. E aí ela começou a chorar, porque ela se sentiu agredida ali naquele momento. E aí a gente estava ali, ela falou, eu quero ir embora, eu quero ir embora, e o pai de santo ficou desconcertado, coitado. Falou, não, pelo amor de Deus, faço questão, não, fica aqui, não sei o quê. Ela, não, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora, e aquele dia eu fui embora. Então olha o que uma síndrome de pequeno poder pode fazer. Talvez uma empresa, que tem uma hierarquia já ali, meio que condensada, você tem ali uma relação de trabalho, de hierarquia, às vezes você tem que respeitar essa hierarquia, muitas vezes você tem que engolir sapo, quando tem alguém ali com essa síndrome de pequeno poder. Mas imagina num lugar, como, sei lá, um hospital, um terreiro, um centro kardecista, em que a pessoa que está indo ali, ela está fragilizada, e ela está indo buscar algum tipo de atendimento. Ela está indo buscar algum tipo de tratamento. E aí ela chega ali, e ela é exposta dessa forma, ou pega uma pessoa que tem essa síndrome de pequeno poder, e acha que manda no lugar, sozinha, e se torna um ditador, com relação ao funcionamento daquele lugar. E, isso é o tipo de coisa que a gente, às vezes, todos nós temos que nos policiarmos. Porque muitas vezes a gente ganha o poder sobre alguma coisa, e acha que a partir daquele momento que a gente ganha o poder, esse poder nos dá uma posição de que nós somos imaculados, e que nós não podemos ouvir críticas. Numa posição de liderança, dentro de um terreiro, dentro de um centro, dentro de uma ordem iniciática, de uma ordem filosófica, dentro de uma empresa, o bom líder, ele é aquele que trabalha com pessoas boas ao seu redor. Porque, se ele soubesse tudo sozinho, ele não precisaria contratar ninguém para fazer o trabalho dele. As pessoas que estão ali, estão para opinar, para auxiliar, para ajudar, para contar, para trazer suas experiências, para dizer quando uma coisa está dando errado, para apontar defeitos, também. Um bom líder sabe ouvir isso. Ele sabe entender que dentro de uma relação de trabalho, quanto mais ele receber informação, quanto mais ele for aconselhado, quanto mais ele receber visões de um mundo diferente, a liderança dele vai se tornar melhor, porque ela não vai ficar fechada numa visão de um mundo único. Agora, esse é o normal. Essa é a síndrome do pequeno poder normal, que a gente vê se expressando normalmente por aí. Mas essa síndrome, ela pode, às vezes, transbordar essas características e acabar atingindo outras áreas ou outras formas de manifestação que muitas vezes são mais sutis, mas que também estão lá. Eu vou continuar nesse exemplo do terreiro e da Umbanda. A Umbanda é uma religião que tem uma raiz na África, mas que quando começou a se formar aqui no Brasil, recebeu muita influência cristã e também indígena. É uma religião que se formou não de forma organizada, com o nome Umbanda, mas ela já era praticada de suas diversas formas, principalmente no Rio de Janeiro. Hoje é muito comum a gente ver algumas práticas ainda antigas no Rio de Janeiro e em Salvador, que eram aquela coisa mais originária da onde muitas coisas saíram, inclusive a Umbanda. A Umbanda tem aí uma data de fundação, 15 de novembro de 1908, teoricamente pelo Zélio, mas o Zélio vai estar só trazendo e nomeando aquela prática, aquele estilo de prática em que ele elencou, que seria daquela forma. Isso não quer dizer que a Umbanda não existia antes. Ela existia já antes, não com esse nome. Dito isso, a Umbanda nunca cresceu enquanto religião com um livro religioso. Ela não é uma religião dogmática, que tem uma Bíblia, que tem um Alcorão, que tem uma Torá. Ela é uma religião em que, através dessas tradições que foram sendo absorvidas do cristianismo, dos indígenas e dos escravizados, ela foi absorvendo em determinados lugares, como por exemplo em Salvador, uma influência muito grande dos escravizados, das religiões de matriz africana que vieram com esses escravizados. Mas em outros lugares ela absorveu outras coisas, como por exemplo no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos grandes lugares onde a Umbanda floresceu. Eu conheci alguns terreiros de pessoas do Rio Grande do Sul que conversando com elas, elas falam, não, meu terreiro tem isso, tem aquilo. Aí você começa a perceber que tem muitas coisas diferentes. Ou seja, em geral, não existe um terreiro que seja igual ao outro. Primeiro porque o pai de santo, a mãe de santo são diferentes, dirigem o terreiro de maneira diferente, os médiuns que estão ali são diferentes, os cambones que estão ali são diferentes, mas também existem práticas diferentes. Existem terreiros que você vai entrar e vai ter lá num altar a imagem de Oxalá. E existem outros terreiros que você vai entrar e no lugar de Oxalá vai ter uma imagem de Jesus. Isso acontece. Tem um monte de lugar que é assim. Ou seja, não existe uma verdade sobre a Umbanda. Uma verdade que seja única. Talvez eu possa falar isso de outras religiões de matriz africana que tenham lá suas práticas ainda mantidas na África do jeito que elas eram com os povos originários praticando, mas a Umbanda nasceu aqui, nasceu com essa influência e se disseminou de maneiras diferentes pelos lugares. E aí o que acontece? Existe a síndrome do pequeno poder de alguns pais de santos e mães de santos de achar que o jeito que eles fazem aquilo é o jeito certo e só o jeito deles é o jeito certo. E é normalmente para que eles possam corroborar aquilo, tornar aquilo real, eles pegam um autor que escreve algo que valida aquilo que ele fala e fala, mas tem até literatura que fala disso. Realmente vai ter. Como tem literatura que contradiz aquilo também. Hoje em dia não é tão difícil publicar um livro como era antigamente. Você pode entrar na internet, tem sites que publicam o seu livro. Você escreve, vai lá, joga o livro lá no site, o site diagrama o livro para você, revisa, publica e você vende por demanda e paga uma porcentagem por site. Então hoje em dia não é mais tão difícil. Então produzir literatura já não é tão difícil como era antigamente. Que realmente eram pessoas que tinham que se dedicar àquilo e tudo. Esse é o primeiro ponto para a gente pensar. Mas isso não desvalida nenhuma literatura. Todas elas são válidas. E aí esse é o ponto. Para que você não vire alguém fechado com essa síndrome do pequeno poder. Não, a minha tradição está certa. Ou isso que você está falando da Umbanda está errado. Porque aqui eu observo no meu terreiro e tem um livro que me valida. Leia as outras literaturas. Conhece os outros terreiros. E o fato de você chegar num terreiro e não concordar com determinada prática daquele terreiro não quer dizer que aquela prática está errada. Porque se você chegar dentro da sua casa e falar ah, não gosto daquele terreiro porque lá eles praticam errado. Lá está o orixá tem tal cor. Todo mundo sabe que tal cor é tal. Vou pegar um exemplo muito comum. Ogun. É um orixá que eu já vi em alguns terreiros representados com azul e em alguns terreiros com vermelho. Qual é o certo? Depende. Para um terreiro vai ser o vermelho e para outro vai ser o azul. Porque dentro daquele terreiro aquilo faz sentido. Dentro da religiosidade da liturgia que é feita ali. Não dá para um outro pai de santo falar que aquilo está certo ou está errado. Como não dá para um pai de santo olhar para a umbanda dele como se fosse a umbanda de todo mundo. Não dá para desvalidar experiências de outros terreiros de outros pais de santo quaisquer que sejam as experiências. Isso se aplica trouxe mais esse exemplo mas se aplica a muitas questões da nossa vida. É muito comum a gente incorrer nessa síndrome de pequeno poder quando a gente acha que a gente é autoridade de alguma coisa sem ser. E aí nesse ponto a gente acaba se fechando e se tornando um ditador do seu próprio conhecimento. Vou dar um outro exemplo. Teve uma vez eu estava conversando com uma amiga minha sobre um assunto sobre palavras da língua portuguesa que não são mais usadas e tudo. E a gente chegou a uma palavra que é o criado mudo que é uma palavra que ela gerou muita polêmica porque começou a se dizer que na época da escravidão existiam escravos que ficavam do lado da cama dos senhores na casa grande segurando o copo de água e eles tinham que ficar mudos. Então era o criado mudo vem daí. E aí eu fui mostrar para ela que realmente existem alguns pesquisadores brasileiros dizendo isso mas que existem centenas e centenas de trabalhos mostrando que isso não fazia o menor sentido e que não há registro histórico disso. Primeiro não faz sentido porque você imagina você escraviza uma pessoa essa pessoa está escravizada desprovida da liberdade dela. Um escravo no Brasil tinha uma expectativa de vida de 23 a 25 anos. Gente um escravizado no Brasil raramente passava dos 30 anos de tão horroroso que era o sistema. Então imagina que essa pessoa devia nutrir por um escravizador um ódio imenso. Você ia colocar uma pessoa que nutre um ódio imenso por você do lado da sua cama de noite não ia. Depois essa expressão vem de uma expressão em inglês Dumbwaiter que seria o Dumbwaiter que seria um garçom burro vamos dizer assim essa seria a tradição literal mas era uma espécie de criado que ficava dentro de casa servindo água e ele não podia falar. Então vem daí a ideia do criado mudo de um lugar onde você coloca água mas não é um escravizado que ficava do lado da sua cama a gente estava conversando sobre isso e assim era uma conversa de boa eu estava trazendo ali mas tal pessoa falou isso mas quem é essa pessoa não ela é uma pessoa que fala sobre a escravização no Brasil eu falei ótimo beleza ela tem um livro ela tem trabalho publicado porque eu estou trazendo um monte de artigo científico para te mostrar da onde vem a expressão que é uma expressão que vem do inglês que é uma expressão que veio com a influência da Inglaterra aqui no Brasil durante a corte do Dom João a gente teve muita influência da Inglaterra aqui a Inglaterra chegou a invadir aqui em alguns lugares enfim a gente sofreu muita influência disso e ela não, não tem não, mas por que que você então não, não porque é isso ela falou eu acredito nela e eu não vou mudar a minha opinião e eu falei caramba tá bom você não quer mudar tá bom tudo bem não tem problema ela não e eu tô certa e qualquer coisa que você falar vai tá errada eu falei caramba como assim né ela se fechou e ela criou naquele momento uma síndrome de pequeno poder ela se fechou a não querer ter uma dialética porque de alguma forma aqueles dados que eu tava trazendo pra ela iam contra uma crença que ela estabeleceu e ela estabeleceu aquela crença aquela crença fez com que ela assumisse um papel de que ela tem o poder sobre aquilo e já que ela tem o poder ela não vai admitir que ninguém fale nada diferente daquilo pra ela então eu ali virei uma espécie de agressor naquela hora é uma pessoa que é minha amiga a gente é amigo a gente conversa sobre um monte de coisa mas naquele momento ela se fechou como se eu fosse um agressor a crença em vez dela pegar tudo aquilo e falar assim ah, deixa eu dar uma olhada com mais calma nisso que você tá me mandando deixa eu ler esses trabalhos com mais calma seria uma atitude ponderada né do que chegar a simplesmente falar não, não, não acredito em nada nisso tá tudo errado eu acredito naquela pessoa que falou isso e eu falei caramba como é que a gente acaba às vezes se fechando por causa de uma crença muito fechada então essa crença pode ser a crença lá da pessoa do trabalho que acredita que aquele cargo dá pra ela o direito dela fazer o que ela quiser essa crença pode ser igual daquela mulher lá que controlava a fila do terreiro e essa crença de pequeno poder dando pra ela uma ideia de que ela então mandava naquele terreiro ou pode ser alguém que ache que ouviu um pouco sobre aquele assunto e que aquilo é o suficiente pra ela sair por aí dizendo que ela sabe sobre aquilo e normalmente não é o caso dessa pessoa mas normalmente as pessoas que fazem isso são pessoas que em geral não tem o hábito de ler de estudar e não só isso não tem o hábito de ler e estudar coisas diferentes do que está acostumado a ser validado esses dias eu me peguei lendo uns textos de um cara que eu não concordo com quase nada do que ele escreve eu acho que ele pincela coisas ele pega por exemplo uma 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 frase filosófica um conceito filosófico e ele pega um pedacinho do conceito filosófico pra poder justificar o que ele faz o que ele fala ele pode até fazer isso mas seria mais honesto com com os leitores dele falar assim ó o conceito ele é esse e ele fala dessa abrangência eu quero falar disso aqui pô isso seria mais honesto mas não ele pega o conceito e tira o recorte só que ele quer sem explicar a abrangência do recorte então isso pra mim é muito complicado não gosto desse tipo de coisa mas ele é um cara que escreve muito bem ele é um cara que argumenta muito bem que constrói as coisas muito bem e mesmo não concordando com um monte de coisa que ele fala eu gosto de ler porque aquilo me provoca a pensar diferente aquilo me provoca a entender como é que as pessoas também se expressam como é que elas querem chegar no público delas isso é muito importante pra um comunicador eu tô aqui na rádio me comunicando me comunico no youtube me comunico de várias formas diferentes por natureza eu tô sendo colocado numa posição no estado de comunicador eu preciso entender como é que isso se faz também em outros níveis então quando a gente lê coisas que a gente ou ouve coisas conteúdos de pessoas que normalmente a gente não concorda mas tenta entender o porquê que a pessoa construiu aquele tipo de pensamento a gente se torna muito mais inteligente porque de duas uma ou se ouvindo essas pessoas você vai criar argumentos mais fortes pra ir contra aquilo que você não acredita e aí é um exercício de dialética de fortalecimento dos teus próprios argumentos ou por outro lado você vai aprender que o mundo é muito mais diverso do que só a sua caixinha que você tá colocado e você vai entender que dentro dessa diversidade que as pessoas têm existem pensamentos que podem ser muito muito bacanas e muito inteligentes também pra você perceber quantas vezes alguém não me contrariou numa ideia e em vez de eu ficar contrariado ficar bravo às vezes a gente fica ninguém é perfeito mas em vez de escolher ficar bravo e contrariado eu escolhi ouvir aquela pessoa e fazer perguntas pra aquela pessoa do porquê que ela tava falando aquilo e aí eu entendi o porquê que a pessoa construiu aquele tipo de argumento e muitas dessas vezes eu mudei meu jeito de pensar por causa disso ah ninguém muda ninguém muda o jeito de pensar as pessoas que não querem mudar que estão fechadas do seu jeito vão acabar ficando ali nas suas médias vão ser pessoas medíocres que estão na média agora pessoas que estão prontas pra ouvir o diferente pra ouvir alguma coisa que vai além daquilo que ela pensou são pessoas que tem grandes chances de realmente crescer enquanto ser humano então cuidado pra não incorrer na síndrome do pequeno poder achar que já sabe tudo achar que já leu tudo e normalmente são pessoas que não leram tudo leram muito pouco sobre um assunto leram uma pessoa ou consomem um tipo de conteúdo e já acham que aquilo alimenta a alma dela pra tudo consuma bastante conteúdo veja visões diferentes autores que discorrem de forma diferente sobre determinado assunto e seja essa pessoa que não tem o reizinho na barriga não tem a síndrome do pequeno poder sendo um reizinho dentro da sua existência pensem sobre isso espero que vocês tenham gostado do tema de hoje a gente se vê sexta-feira que vem aqui de novo na Rádio Vai Mundial novamente às 18h30 ao vivo e no Conhecimentos da Humanidade um beijo no coração de vocês e esfirras de grandes poderes pra vocês e não tem o reizinho